O menininho de 4 anos agora está nos braços do pai O menininho estava andando sozinho de bicicleta por uma avenida do setor Goiânia 2 quase escurecendo A polícia estranhou esse fato e parou a criança para poder conversar Ele disse que tinha se perdido do irmão e não sabia como voltar para casa Só sabia que morava numa avenida muito movimentada em que passavam muitos caminhões A polícia então foi procurar a casa e acabou encontrando o pai do menino A criança tinha saído com o irmão Depois do susto o pai só agradeceu Então eu agradeço demais vocês porque meu filho está salvo graças a vocês